fala galera linda do meu canal fala malta de portugal tudo bem com vocês depois de visitar aqui o museu dos escravos que foi o primeiro museu da europa foi o primeiro museu aqui era o mercado de escravos vocês viram aí no último vídeo depois de visitar também o forte que tá do lado de lá agora eu vou visitar aqui a igreja de santo antônio e também o museu pegar aqui pra vocês verem o ingresso fiz um combo tá vendo você paga aí seis euros e tem um combo você visita os três lugares de uma vez só acho que minha câmera tá espelhada tô vendo tudo ao contrário aí mas é isso beleza vamos lá então agora visitar essa igreja que segundo ali o pessoal do museu avisou eu que é o quarto lugar mais visitado de portugal eu não sabia disso passava em frente à igreja o tempo todo via igreja fechada não sabia eu pensava que a igreja estava fechada por causa dos dias e tal ela me avisou que a igreja só tem acesso por esse museu você paga aí você dá a volta lá por trás e consegue entrar na igreja bem eu vou lá fiz um combo de seis euros três lugares para visitar eu nem gosto disso né então bora lá vem comigo lá eu acabei de ver um cadete conversível e aqui esse mercedão bonitão aqui a igreja santo antônio já fica ali ó fica bem próximo do museu é bom que você já vai passando aqui já vai vendo várias coisas ó ao mesmo tempo lembrei as mesinhas chapéu que eu perdi que dó perdi meu chapéu ontem vamos chegando lá até o museu eu quero ver por onde que é a entrada desse museu eu sei que a igreja tá ali agora quero ver onde que entra nele vamos ver a igreja de santo antônio tá aqui ó tá vendo aquela igreja que a noite fica toda iluminada que dá pra ver lá de onde eu estou eu tô aqui nessa parte de baixo agora vamos ver aqui uau cheio de gente na porta meu deus vamos lá vamos ver então como é que nós vamos fazer agora aqui pra entrar parece que tá uma galera boa aqui na galera que tá mais fazendo foto mesmo mas eu vou entrar aqui pra ver achei que era a fila vamos ver aqui então como é que eu faço pra entrar desculpa vamos ver como é que faz pra entrar aqui ver se tá aberto já ou não reservei o museu tem ninguém aqui fora que explica nada só olha a fila aqui fora pra entrar no museu olha a fila tem que esperar sair o pessoal aí depois de 30 minutos entra a gente pessoal lá fora esperando deixei minha bolsa aqui já e bora começar o nome daqui chama-se formosinho por causa disso aqui ó uma homenagem de lagos sua obra cultural sem flash já falaram pra mim aqui olha ele aqui de novo e aqui a história também ó já começa aqui no museu com essa olha essa entrada hein meu deus eu que gosto muito não sou arquiteto nunca estudei essas coisas mas eu amo arquitetura ó agora já foi num já foi no outro eles vão assinando sessões de painéis de azulejo aqui tem alguma coisa falando sobre os azulejos eu não sei qual do mundo não pode tocar nas estruturas deu vontade quase que eu toquei deu uma vontade de tocar posso ver essas pedras assim pia de avulsões esse aqui é do século XVI ainda é novo ainda né em comparação a outros outras coisas que você vê aqui em Portugal que é de 1100 e pouco antes de Cristo na época de Roma olha outro aqui também o vão da porta aqui nossa as casulas de padres aqui vamos ver vestimentas religiosas imagem aquela é nossa senhora da conceição e ali do lado o menino bom Jesus bom pastor crucifixo aqui com calvário uma dalmática e uma causula aqui o São Vicente e esses quadros aqui vamos ver quadro aqui da anunciação Francisco de Campos este aqui também é do Francisco de Campos apresentação de Jesus ao Templo esse aqui já é de um autor desconhecido descimento da cruz vamos ver aqui agora né caramba olha que coisa linda frontal de altar que coisa linda não sei se vai dar para vocês verem pela tela mas olha tudo dourado frontão aí com a cabeça de um querubim o que mais temos aqui aqui é uma estátua de São José olha que diferente calcário com restos de polisirminha placas placas merda Alfonso da Costa placas da época de jazidos com sino aqui sobre o terremoto também chegou a atingir aqui também ficou arrasada por impulsos do mar não disse nem oficina de alguma pública porque até templos demoliram até os templos foram demolidos então na época teve aquele marremoto né em 1755 ele deu essa essa aqui está mostrando toda a parte e ali é a cidade de Lagos no meio está vendo a muralha a igreja aqui onde nós estamos o lugar para onde nós passamos lá no cantinho a igreja de São Sebastião a entrada ali da cidade e mostrando aí como que foi a parte do marremoto mais um jazigo painéis de azulejos procedentes dos antigos paixos acho interessante como se fosse um quebra-cabeça quem gosta de quebra-cabeça e olha que lá em cima tem mais tem diferentes modelos diferentes também olha como se fosse vários quebras-cabeças os azulejos aqui são muito fixos tem aqui carta de foral umas coisas lindas para cá primeiro ou para lá já só não foi na última ah então vou lá na última volta aqui e depois vai por lá passa por lá ok então obrigado olha essa que coisa linda meu Deus agora estou entendendo porque de tantas pessoas virem aqui olha que coisa linda olha olha esse detalhe tem aqui um jardim misturando o moderno com o antigo está vendo olha isso um pássaro ali empalhado aqui um burrito olha que lindo aqui objetos da época peixes petrificados pré-história da época da pré-história as conchas também um morcego vocês não sabem mas eu fazia isso aqui olha as borboletas ali eu fazia justamente isso eu pegava as borboletas e colocava alfinete nelas aí o meu irmão colocava no isopor depois de morte é claro e fazia exatamente do jeito que traía um morceguinho tudo empalhado até o burrinho isso aqui que eu achei estranho essas coisas esses bichos boiando caramba daquilo ali é da onde? olha o pássaro empalhado querido leis olha o pássaro empalhadinho gavião as cobras que bicho é esse? bicho estranho ovos mais bicho empalhado ninhos ninhos e mais ninhos ovos ovos e mais ovos casca de cobra chifres jacarés tem coisa pra caramba aqui e bora lá ver então olha tem mais dois que lhe me vê um susto olha aqui tem uma aqui do lado direito as armas aqui dos dos nativos africanos aqui mais uma terra dentro vila dentro paisagem loulé que são as regiões aqui próximas aqui região do algarve as palestras a praia de Dona Ana aqui o faraó de São Vicente as pessoas as pessoas aqui também que são da tudo aqui do algarve costa do algarve aqui é um quadro Estevam Amarante olhei de longe parecia o JK olha aquele quadro ali achei bonito Este aqui Emília Santos Braga Virgínia Santos Avelar bonito este aqui também Mulher Sem Paneamento já com flores tudo de Helena Mora Ana Adelaide de Lima da Cruz de Carlos Reis olha que bonito este aqui Wold Roman de Emília Santos Braga este aqui e o tapiço gostei deste mulher com crianças ao peito na hora salve nem o óleo sobre tela bonita moldura também olha essa parte só de chapéu as coisas bem típicas aqui na região instalação como de cestaria tudo de cestaria chamadas das indústrias aqui do algarve ao guia turístico o pessoal chamando aqui na época início do século XX ainda bolsas porque eu vi bastante coisas de cestas mesmo de cortiças por onde você anda tem aqui para vender uma coisa aqui bem local mesmo tem também essas coisas aqui de renda mais aqui foi que bonitinho ganhou até prêmio esses esses daqui ganhou até prêmio as nossas raparigas trabalhadoras exposição regional do algarve agora vamos aqui esse espaço como se fosse aqui uma vila mesmo retratando aí um teano outro fazendo a tapeda olha interessante mapa maquete olha lá as escadarias farol aldeia imaginária de Pedro Reis criou aqui uma aldeia e aqui tem uma parte onde você vai interagindo também pelo tablet uma aldeia ali na parte antiga e aqui uma parte nova que maquete linda a casinha tem até janela tem até lá dentro estrutura lá dentro torre tudo aqui imagens santo antônio português talvez história aqui de Augusto Santos vamos sentir isso tá aí o santo antônio são Gonçalo são Gonçalo de Lagos ele que é aí o patrão aqui da cidade Virgem da Conceição aqui tem mais temos também olha espadas da época os canhões aí dos próprios navios o canhão do navio mesmo desgatado até a parte aqui de as bolas aqui o santo antônio outro militar antoniano o santo antônio um pouco sabe a santa bárbara um pouco sabe o santo antônio tem uma ligação também muito com o militar por causa da época que ele ia lutar contra os mouros e tal então tem essa ligação aqui tem alguns objetos litúrgicos uma pia sinos cálices tem um ostensório a sacristia aqui era realmente a sacristia aqui a imagem do santo antônio bem diferente também estamos aqui dentro da sacristia da igreja achei que estava representando inicialmente a sacristia que coisa linda saindo aqui da sacristia vamos entrar aqui agora tem uma escada aqui que acessa o restrito e vamos entrar aqui na igreja gente do céu olha isso que coisa linda tudo dourado pode voltar olha isso bem pequena mas toda dourada e agora eu consigo ver então a igreja que eu estava vendo só pelo lado de fora aquela janela ali que fica acesa à noite vocês estão a ver que igreja linda os azulejos bem pequena então a igreja não é mais usada para miss e mais nada apenas para exposição por isso que ela está sempre fechada do lado de fora a porta dela aí gente do céu olha isso que igreja linda é pequena mas toda linda vou até fazer uma foto aqui não é mais não é mais não é mais Amém. Bom, já fiz minhas fotos, agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui da igreja. Veja que tem aqui a cena dos milagres, né? Santo Antônio, quando ele pregou os peixes, ali do pé cortado, ó, tá vendo? Tem vários momentos aí da vida do Santo Antônio. Olha isso, tudo de ouro. E aqui, ó, mais outras partes. Ah, aqui é tirando o pé da forca. Aqui fala, explica, fala os santos que tem ali, número um, tirei meu boné aqui. Aqui, ó, história da suspensão. Aqui a imagem de Santo Antônio. Até fala aqui, ó, cobre do franciscano. Há dois atributos pouco comuns, que é o bastão e a faixa encarnada do comando, aquilo que eu falei. É uma imagem bem diferente, onde se tem algo na mão, né? Uma imagem bem diferente de Santo Antônio. Aqui está Santo Helói. Olha ele lá, ó. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom lá. Santo Helói ali, ó, número quatro. Abaixo dele ali, número seis, está o anjo tocheiro. Tá vendo? Aqui embaixo é a base. Número oito, que está aqui, ó. É o sacrário com a cruz e a chave. Tem a cruz ali. Tá vendo? O número dez, que é o outro anjo tocheiro. Número nove, que é aqui embaixo. É o frontal do altar, é o altar. E ele é duplo, amovível. Então, ó, opa, não deu pra dar um zoom. Aí, então, a igreja de Santo Antônio. Santo Antônio, um pé cortado. Santo Antônio pregando os peixes. Vamos ver se eu acertei. O milagre do jumento. Santo Antônio livra uma servente da ira do patrão. E do lado de lá, ali está o menino Jesus aparece a Santo Antônio. Ah, quando o menino Jesus apareceu a Santo Antônio, ó. Que o padre olhou lá pela cela e viu. Aqui do lado, Santo Antônio restituindo a vida a um filho de pecador, né? Voltando, convertendo. Essa aqui, Santo Antônio livrando o pai da forca. Tá vendo? Tô certo, hein? Nossa. Esse é o famoso quadro, então. Ele está exposto aqui, ó. Do Francisco Corrêa da Silva. Tá aqui, ó. Esse é o famoso quadro dele. O Santo Antônio. Então, tá aí, já fiz meus vídeos, já fiz minhas fotos. Agora eu vou embora. Vou despedir aqui da igreja. Muito linda. Toda dourada, hein, ó. Ó o teto. Não deu um zoom no teto, né? Tem aqui o brasão de Portugal. Tá aí. Bora lá. Não tem mais gente pra entrar, né? E aqui é a saída. E acabou. E é isso, gente. Tá aqui, ó. Mais coisas pra vender também daqui, ó. Lima daqui. Muito, muito fiche. Camisetas e tal. E é isso. E é isso, galera. Saindo aqui agora, aí, ó. Museu de Lagos. A igreja do Santo Antônio. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo aí. Porque tem muita coisa pra mostrar aqui no museu. Vou levando minha mochila aqui, ó. Ah, a parede que dá exceção ali pra nem conhecer comigo. Olha o peso pesado. Ela falou que não pegou uma mochila tão pesada aqui, desse jeito. Tô levando ela aqui. Deixa eu colocar aqui no chão. Pra não colocar nas costas. E bora lá, né. É isso aí, galera. Vou colocar aqui nas costas. Vou continuar a caminhar. Aqui daqui a pouquinho eu tô indo embora. Já tá tudo pronto. Minha mala aqui, ó. Meu mochilão. E é desse jeito que eu vou, ó. Pega um ônibus assim, ó. Vou embora assim. E assim eu vou viajando pro Portugal inteiro. É o meu jeito. Do jeito que eu fazia lá no Brasil. Eu tô fazendo aqui. É sempre aí com o meu chinelão. Com a minha bermuda. Aproveitando que tá um sol forte desse tão gostoso. E é assim que a gente vai. Vai fazendo os vídeos aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilha aí. Pra quem gosta do tipo de conteúdo que eu tô fazendo. E, meu. Olha o trabalho que eu tô tendo. Perdi já dois autocarros. Pra poder vir gravar aqui. É claro. Queria visitar. Queria ver. Mas se eu fosse só ver. Ia ser mais rápido. Mas eu tô fazendo vídeo pra vocês. Né. Pra vocês poderem assistir. Pra você almoçar. Aqui, ó. Pra vocês poderem. A igreja aqui, ó. Tá vendo? Aí a torre lá em cima. E aqui tá. A porta que a gente acabou de ver lá. Toda dourada, né? Então eu perco um pouquinho mais de tempo. Porque eu tenho que gravar, né? Tenho que fazer os... Os... Os close aí, né? Então... Eu espero que vocês possam me retribuir aí. Deixando o seu like. Deixando os seus comentários. Tá bom? Muito obrigado, galera. Pois é, galera. Acabou. Agora temos que ir embora. Minha maçãzinha, companheira. Sempre uma maçã. Sempre a bananinha. E a minha mochila aqui. Minha aguinha também. Sempre aí na... Na companhia. Agora bora se despedir aqui dessa cidade maravilhosa. Que lagos. Vou sentir muita saudade. E espero... Poder voltar aqui depois, então. Com a minha esposa. Com a minha filha, né? Com a minha família toda. Porque realmente... É um lugar lindo. Que pra conhecer sozinho... É um... Vamos dizer assim... Dá até dó. Eu queria proporcionar isso pra elas também. Mas infelizmente no momento não é possível. Aqui tô chegando agora na parte da feirinha que eu mostrei pra vocês logo no começo. Tô voltando aqui no primeiro vídeo já mostrando essa feirinha. Agora tô voltando por ela. Beleza? Tchau. 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 E aí, pessoal. Eu peguei aqui um sande com queijo fresco, um pouquinho de presunto e alface. Sempre quis comer aqui nesse lugar aqui. Já passei aqui umas 4, 5 vezes nessa rodoviária. Passei por esse canto aqui e desci aqui em direção ali ao metro, aos ônibus. E é a primeira vez que eu tô comendo aqui. Hoje deu tempo de parar pra pegar o outro pra Fátima. Ainda vou pegar o outro ou outro carro pra Fátima ainda. Agora eu tô procurando o lugar. Olha o jeito que ele vem escrito. Na própria tela. Aí fica bem melhor, hein? Olha o tamanho da telinha. Que ônibus chique, né? Olha aí. Ônibus da Mundial. Segunda vez que eu viagem um ônibus desse. Muito chique mesmo. Que da hora, hein? Essa parte aqui. Isso aqui. Parece um avião. Tem uma telinha aqui que dá pra você mexer. Tem o Wi-Fi. É. Tem uma telinha aqui. Tem uma telinha aqui.